A Alice nasceu no dia 30 de agosto de 2018. Está completando agora apenas 5 meses de idade. Há pouco tempo, a família que é de Rio Verde, percebeu que a pequena tinha dificuldade para respirar. Levaram ela no hospital e os médicos detectaram que a pequena tem um problema no coração. A pequena agora está internada no materno infantil e precisa com urgência de uma vaga de UTI para uma cirurgia do coração. Pai, como é que está a situação hoje da Alice? Uma insuficiência mitral, que é o que, explicando, não sei explicar direito, mas em si, é jogar oxigênio e sangue para o corpo dela. Ela veio com essa insuficiência de 32%. Hoje eu fui ver a minha filha, ela fez um outro exame e ela está com essa insuficiência já em 20%. Ela precisava estar com 70%. Então, assim, a gente visita ela, nós temos o horário de duas às três para visitar ela, ninguém pode ficar com ela. A gente olha para ela, ela vê a gente. É uma criança que está sentindo falta dos pais, mas que tem que estar lá, porque se ela sair de lá, ela pode ter uma queda, pode vir a óbito. Então, a gente está recorrendo, a gente precisa dessa vaga o mais urgente possível para tentar fazer essa cirurgia, para ocorrer tudo bem e a gente poder voltar para casa. O Hospital da Criança é o único hospital no estado de Goiás que pode fazer essa cirurgia? O único hospital no estado de Goiás que pode fazer a cirurgia do coração dela. Vocês chegaram até pedir no Ministério Público, entrar com pedido no Ministério Público para sair essa vaga? Como que foi? Nós já fomos no Ministério Público, a gente foi bem atendido lá, eles já entraram com o processo todo, inclusive foi dado um aliminar, só que até agora ela não foi cumprida. Você, mãe, o que você falaria para pedir essa vaga pela sua menina? Que o pessoal olhasse, liberasse mais leitos, querendo ou não, é pouca vaga, é muita pessoa pelo SUS, e a gente não está pedindo nada demais a não ser o direito dela de ter um tratamento de saúde digno, que é direito dela de ter isso. Infelizmente ainda não tem, mas que ele surgisse com novas vagas, com a, sei lá, disponibilizar leito para ela, porque infelizmente a gente tem medo dela estar lá, esperando a vaga e não aguentar falecer, esperando a vaga no hospital. A única filha de você? A única filha. da minha filha, eu falo de 최대 연� Moi